E aí galera do canal, beleza? Como é que vocês estão gente? Já chega deixando aquele like, se você não é inscrito se inscreva e bora lá pra mais um vídeo Começou a chover aqui cara, bem na hora que eu saí de casa meu, que saco Ah, mas agora nós já tá aqui, já vamos já, vamos, bora, sem medo de ser feliz, jeito não é feito de açúcar e bora lá Bom, seguinte antes da gente chegar lá no posto quero falar algumas coisas pra vocês seguinte, ó se você tá afim de comprar o escapamento da Dory, cara, não perde tempo vai lá, tá com promoção os links estão aqui na descrição, coroa 30 também links aqui na descrição, tá? só ir lá e comprar e ser feliz rapaziada, bom esse é o vidinho aqui, vamos ver como é que tá a média da pop, eu andei super de boa com ela, tô bolando um jeito aqui dela ficar mais econômica ainda e vamos ver quanto que ela fez aqui na bomba hein, de novo bora lá uma bandite olha só, essa moto pra mim é que tem o barulho mais bonito de todas ai, vamos lá molhei tudo aqui, velho bom vamos lá oi, bom dia, tudo bem? tudo ótimo quanto que tá a V-Power não, pode ser da Comum você enche o tanque pra mim da Comum, por favor vamos lá então galera enquanto ela vai colocando ali a gente já vai fazendo as contas ó, a moto andou ela tava com 6.238 então foi 238.2 e ela tá com 492.8 então vamos aqui rapidamente calculator peraí, peraí vamos lá, ó vou colocar aqui, ó 492.8 ela tava com 238.2 beleza 2,3 não, peraí menos 238.2 254.6 ó vocês tão vendo aí, ó tem que tá cheio até a boca ela fez isso com 3.74 litros vamos lá dividido por 3 não precisa não, moça não precisa não não precisa não é, vamos lá dividido por 3 3.74 aê ó lá como vocês tão vendo aí, ó ela fez 68.0 não é? 68 então ela tá fazendo 68 com litro de gasolina caraca, a popzinha tá animal é deixa eu até aqui, ó tirar uma fotinha outra fotinha e a gente vai fazer outra em busca dos 70 km com litro vamos lá você vai passar cartão aqui, ó e é isso aí vamos em busca dos 70 km com litro de gasolina crédito não, peraí moça aqui tá o número de parcelas, ó oi? ae tem que apertar a intra duas vezes imagina é, crédito ela faz 70? Tá fazendo 68 Com litro de gasolina Aí Tá bom ou não tá? Não, não Já é minha terceira pop já Eu sempre tive ela Sempre gosto, eu gosto bastante A motinha boa, econômica Não é visada, anda bem E faz 68 Com litro de gasolina Vixe, dá pra ver sossegado Obrigado, viu Bom, gente Vou estacionar a motoca ali Vou esperar um pouco essa chuva passar aqui Mesmo que eu tô perto de casa Mas é isso aí Então, cara, como vocês viram aí A motoca fez 68 quilômetros de gasolina É muita coisa, velho É muita coisa, muita coisa Vamos ver se a gente consegue chegar no 70, hein 70 quilômetros de litro é a meta E é isso aí, gente Tá aí a motoca Fechou? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já vou encerrando por aqui Deixa eu dar uma limpada aqui na câmera Já vou encerrando o vídeo por aqui Então aí, tá aí a motoca Fez 68 quilômetros de litro Com esse capamento do óleo Coroazinha 30 E andando de boa, né É isso aí, gente Fechou? Tamo junto Valeu, falou E é nóis